Música Boas pessoal, daqui com vocês é AcidBurn E sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Forza Motorsport 6 Apex Vamos, só faltam 3 corridas Esta aqui eu tinha já gravado mas Correu algo mal com o ficheiro Da gravação ficou corrompido e vou ter que fazer isto de novo Vamos com o Corvette, o carro está bastante bom É preciso as unhas também funcionarem bem porque senão também não há milagres O carro segura-se bem E tem boa potência, vamos lá ver A corrida vai ser em Sebring International Raceway É nos Estados Unidos Circuito completo Os objetivos, acho que o objetivo principal é ficar em primeiro Objetivos de bónus Ficar em... não Objetivo primário Ficar em terceiro ou melhor Objetivos de bónus Ficar em primeiro Fazer dois Perfect Drafts E o controle de estabilidade No off O controle de estabilidade já está off Ou só com o controle de tração É escurinho aqui Só a iluminação esta pista, não é nada Já ficou Já ficou fixe O carro é lindo Mostra mais este carro Este carro vai passar por aqui Fiquei par Ui, 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 ui Já foi Ai Zé Ai se a pista não fosse tão larga Já ias Já prestavas Fui por pouco Mas vou arrepar bem Zé Ahn O que é isto? Ahn Ahn Estou porquê Ohhhh Zé Vaz Tuuuu É só a travar mano, por a frente é, deixa passar o assa Está aqui uma rapada a chegar, a ver se ficamos em primeiro listo Eu só tenho um pouco bosta nas corridas, para ver se a mais uma ocorre, não é? Ah, então já está o meu avaristo, eu devia correr tão perto E eu ainda afundo, pelo que isto é da bosta Já se passaram ao frente do gajo? Ai Jesus Por que é que é isso assim, moçarico? Eu tenho tempo de recuperar, não é impossível Eu não faço a fazer pasta Carvão, ai, se eu deixo fugir nunca mais o gajo Se não... Ih, deixa eu, acho que é que não é o que eu ia fazer. Aquelas elásticas vão-me atravar aqui. Ah, fujo da frente. Estás tonto. Oh, estes gás travam-me pra canaças, meu. Fogo. Estão me vão atrás de mim é que não travam-me tanto. Eu não sei, não percebo isto. Oh, dangerous. Obrigado, obrigado, amigo. O que vais-te lá agora? Estou aqui a meter a frente ao meu lado. Ah, fica para trás. Ih, se o meu pai está à escolha lá. Percebe, percebe. O primeiro. O primeiro já vai. Oh, Nyx. Eita lá este gás. Não queres ter me alucinado, não? Vou ver se não me espete aqui. Vai, ah sim. Não, 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 não atravesses. Vai, vai. Mais um perfect draft. Vou fazer algum draft com este gás. Para lá. Puxa para elas. Ih, ah porra. Não sei demais. Epa, falho sempre as trabalhas. Por quê? Sempre. Oh, é pá. Vamos deixar aí. Ui. Só que o coro era para a direita e o coro era para a esquerda. Ah, ia aceitar-me mal. Estou muito forte. Ah, ia aceitar-me. Oh, já foste. Ah. Aqui é o primeiro bem com uma distância. Esquece um pouco mais o impacto. Não me vejo. É para esquecer, mas eu vou levar já lá ao fundo. Eiii. Por que são lá? Por que são isso? Mais uma apertada. Segura. Segura. Ui. Vinhas que fora. Segura a situação. E agora? Mas tu não vai ver a pista a ver? Nunca sei. São para rasgos. São para as a poupa delas. Mais uma apertadinha. Você não sai da pista. Ah, vai. Sempre para gritar. Pois, vai-se a passar por aí este caminho. Ah, deixa-te passar. Ah, deixa-te passar. Ah, deixa-te passar. Sena, mano. Ah, bota-carvão. E como é que é? Ah, bota-carvão. E como é que é? Ah, bota-carvão tudo aqui nisto. Ah, ia, ia, ia. Ah, bota-carvão. E já a ver a pista meia é o que é? Ou está-te a ver a pista mal? Os gajos não esperam um bocado para mim. Mas depois a gajos... Esquece o gajos. Desaparece. Completamente. E nunca mais outro banho já. Só se não fizeram algumas meninas. Esperar para aí, ou assim. All night long. Racing all night long. Trava. Acá está aqui. E... Então como é que eu te deixo fugir? Esperar aqui. Já borraste as cuecas. Não é? Ai, xixi. Já há bocado fiz tão mãe agora. Morrendo todo. Então pá. Não. Não, nem pensa. Tá. Não, não penso. Já foste. Ah, esta treta se calhar sem control de tração. Era capaz de funcionar melhor. Mas pronto. Mas agora por isso ir. Ah, estou tudo cagadinho. Como é de fazer poqueria. E de ficar para trás. A terceira foto. A foda. Ah, estou tudo cagadinho. Vamos lá. Uhul. Bota. Trava. Trava. Trava já foste. Já foste. Ah porra. Não. Só procura caso não. Abre um bocado para entrar aqui do no chão. Não. Nada de normal. Vai. Puxa carmaão. É o duço para o 1º. E depois o carro treme com umas rosas, mas olha só. É este gajo com jeitinho. Vamos, é com jeitinho para navegar. Não, não é burra Zé. E para a terra é que não. Mas como é que ele faz de tarde? Que rato basta. Mas passa só um pouco fresco meu. As entradas nos coros são sempre para fora. Coisa por cima é por fora da pista e tudo. Apenha o ganho. Nunca pensei de me aproximar assim tanto dele. É que só tenho esta reta e eu acho que desaparece mano. É que só vale as coros. Até que eu sou sempre para nada. Esquece de desaparecer logo. Não, não é porra. Não, não é porra. Não, não é porra. Não, eu não consigo. Foi por poucos, Zé. Se eu não tivesse feito porcaria nenhuma vez, talvez tivesse conseguido ganhar isto. Uff. Faço uma pressão aqui no comando. Acho que ando para partir isto. Uff. E agora? Conseguimos as 3 medalhas ou não é por isso? Vamos lá ver. Uma. Duas. Não. Não consegui. Estas tinham que ficar em primeiro para conseguir as 3. Oh. Bem. Ficamos por aqui. A próxima race vem para um próximo episódio. Eu vou fazer mais 2 episodiozinhos se tudo correr bem. Que é com a penúltima e com a última corrida. Esta vai ser a chuva com carros de... Esquecem-me. Carros de Le Mans. E depois aqui vai ser... A suposta corrida como é na introdução do jogo. Vocês correm com o 4GT 2017 no Rio de Janeiro. E aqui é o... O... Retorno, vá. Return to Rio. Voltamos ao Rio. Deve ser a última corrida, penso eu. Porque isto é um beta. Não sei se terá mais. E acho que não há mais nada aqui no menu. Ok. Temos o Freeplay. Podemos jogar com vários carros. Com os carros que quisermos, etc. E nas pistas que quisermos. Tours. Isto aqui. Sim. É a mesma coisa. Por isso não deve haver mais corridas. Bem pessoal. Se gostaram. Deixem o like de apoio. E digam nos comentários. Algo acerca da minha Nubis. Fica bem. Até o próximo episodio. Fuiiii.